Eu tenho o enorme prazer de conversar agora com o Carlos Aldan, ele que é CEO e fundador da Kronberg, é uma empresa que tem como foco fazer consultoria e treinamento para o lado humano e saudável. E eu vou começar perguntando para você, Carlos, o que significa isso? Como trazer isso para as empresas? Tudo bem? Oi, Mafê, obrigado pela oportunidade. Sim, além do lado humano e saudável, dos fundamentos de liderança e de vendas e atendimento a clientes também. Mas o que significa esse lado humano e saudável? O lado da coesão, porque muita atenção se dá ao lado técnico das organizações, que é o que a gente faz em termos de fundamentos de liderança, de vendas e atendimento. Mas por mais que se acerte no lado técnico, se não houver alinhamento dentre os membros da diretoria de uma organização, ela vai patinar na implementação daquilo que está brilhantemente concebido. Então a gente entende que ao se obter confiança, alinhamento e essa coesão, a gente passa a ter equipes coesas e vencedores. E aí sim, mais receptivas aos fundamentos necessários. Pode concluir, pode concluir. Que a gente vem equipando líderes e profissionais de linha de frente desde 2002, aqui no Brasil, a manterem a relevância nesses ambientes cada vez mais incertos, desconhecidos e ambíguos, que exigem novos marcadores de liderança. Os marcadores de sucesso e liderança se transformaram dramaticamente. Sim, exatamente sobre essa transformação, que eu acho interessante, porque cada ano aqui no Innovation Experience, a gente vê um foco ali, a gente vê que tem sempre temas que estão sempre circulando aí pelos painéis e essa questão do propósito está presente nesse ano, essa questão da experiência do cliente também, o lado humano do atendimento. Então tem a ver com o que a sua empresa faz? Faz isso há 19 anos e nós precisamos de um vírus, infelizmente, causando uma dor tão grande na sociedade humana, para a gente acordar para essa realidade. A gente esqueceu de ser humano, a gente esqueceu as relações humanas e a gente vem pagando um preço muito alto em termos de déficit emocional. Os transtornos emocionais só vêm aumentando em decorrência desse ambiente tóxico que a gente criou no mundo empresarial e não se faz necessário. Esse binômio que acompanha a nossa organização desde 2002. Quanto mais você cuida do lado humano e saudável, mais lucro você tem. Mas as empresas ainda insistem em criar a miserabilidade no ambiente de trabalho e é desnecessário. E é isso que a gente vem fazendo, trazendo essa consciência, essa mudança de mindset e mais do que isso, trazendo o como. Como fazer essa transição na organização? Como implantar essa nova cultura de forma que a gente tenha uma perpetuidade maior e garantida? E quando a gente fala dessa melhoria, tem a ver com descobrir o propósito das empresas e criar um ambiente que os funcionários também tenham essa visão quando eles estão executando o trabalho? Sim, o propósito infelizmente vem aí sendo um modismo muito grande e pouco entendido. O nosso propósito é baseado na neurobiologia, baseado na logoterapia de Viktor Frankl. Então, um propósito bem construído é um dos principais direcionadores de crescimento nas empresas hoje. Porque essas novas gerações exigem isso. Não basta hoje eu trabalhar pela minha carreira. Eu quero trabalhar pela minha carreira em uma empresa que investe no meu desenvolvimento, que tem um propósito digno, que cuida do meio ambiente, que cuida do capital humano. Então, a gente ajuda as empresas a construírem um propósito dentro desses preceitos da neurobiologia e da logoterapia, tanto a organização quanto o indivíduo. E interessante, Maffei, que quando você tem a convergência de propósitos, o indivíduo com o propósito da organização, você passa a ter o que nós chamamos de cidadania organizacional. Um maior engajamento, portanto, dos colaboradores com a sua organização. E a consequência é maior produtividade e maior lucro. Muito bem. Só que o lucro não é o principal, né? Lucro é consequência. É consequência. E que bom que agora as siglas ISG estão na moda, né? Que tem a ver com o ID Environmental, SD Social e o G de Governança. É isso que também tem que ser trazido para as empresas. É um processo irreversível, nós entendemos. E esperamos que a gente tenha organizações sérias, certificadoras. Porque tem muita gente que tem o ISG washing ou purpose washing, como é chamado, né? Ah, tem um propósito, mas na realidade não existe autenticidade. Estão fazendo a lacração, como se diz, né? Aproveitando o momento, mas de forma inautêntica. Mas hoje o cliente não é bobo, não. Ele vai punir as organizações que não têm autenticidade no seu propósito, nos preceitos do ISG. Eu acho que esse mundo que a gente consegue colocar a nossa opinião de forma tão rápida e acessível a todos, faz as empresas serem transparentes, de certa forma, né? Então não dá para ficar por muito tempo com uma máscara, certo? Esse é o lado bom da mídia social, não é? É, está certo. Que interessante o seu trabalho. Como é que, quando você é chamado para executar algum trabalho em uma empresa, como que você faz esse diagnóstico? Então, excelente pergunta, Mafia. Muito se fala sobre os riscos e oportunidades da exponencialidade, né? Mas pouco se fala sobre quais os mapas nós precisamos para navegar essa complexidade toda. Então a gente embarcou em uma pesquisa de 10 anos, em 10 países, com 10 mil líderes, para procurar quais são as competências organizacionais e emocionais que diferenciam aqueles líderes e aqueles times que produzem 40%, 50% acima da média, nesse mesmo contexto volátil, incerto e ambíguo. E a partir desse achado, a gente tem duas matrizes validadas cientificamente. Uma de competências emocionais, que explicam o sucesso nesse ambiente, e de competências organizacionais. Então, as emocionais passam pela autoconsciência, autorregulação, autodireção, onde estão a empatia e o propósito individual. E as organizacionais, o que apareceu para nós como principal competência organizacional, que explica aquele líder e aqueles times vencedores e coesos, é a confiança. E isso esbarra também na hora de você fazer contratação, né? Então o RH tem que ser muito bem treinado. O RH, com certeza. O momento histórico do RH chegou, né? Agora a organização que não entender essa área de relações humanas, né? Mais do que recursos e capital humano, eu não gosto muito dessas denominações, mas que não entender a importância das relações humanas, dificilmente vai manter competitividade a médio e longo prazo. E é um desafio. Isso pode ser treinado? Ou já vem ali com o funcionário antes? A empatia, o soft skill? A empatia tem um componente genético também, mas a boa notícia, Mafê, é que todas as competências emocionais podem ser medidas e desenvolvidas, independentemente de onde nós estejamos nos resultados. Olha, infelizmente a gente não tem tanto tempo para ficar conversando aqui, então depois que desligar a câmera a gente ainda vai bater um papo, tá? Vai ser um prazer. Muito interessante. Então passa para quem está nos assistindo como conhecer mais sobre a empresa, e de repente alguém que já está fazendo uma autoanálise aí enquanto está ouvindo aqui a nossa conversa. Passa o quê? Desculpe, Ana. O contato da sua empresa. Sim. Olha, o site é grupo-crombag, é K-R-O-N de navio, B de brasil, E-R-G.com.br. Muito bem. Obrigada, viu, pela conversa. Obrigado, é um prazer, Mafê. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.